Dica para o Submarino Amok Entre na tela de Options e digite os Passwords que vão aparecer na tela Preste atenção na última letra que eu vou dizer, pois ela não aparece XBABYX Aí entra o Password Ele é para invulnerabilidade Quando você começar o jogo, sua energia baixará, mas você não morre mais O próximo é ZZZCYX Seleção de Fases Ela aparece acima da opção Password Essa é a fase 8 do Amok Você está num veículo que caminha Agora o Password é YAYA 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 E o Password entra Esse Password é para tiros super rápidos